E aí galera, Avenida do Sul, sou suporte logístico, pensador de Munch. A gente tem também, estamos fazendo aí o carregamento de um eixo de ônibus, colocar ele ali ó, a carreta a gente já montou ali com os paletes de madeira e é isso aí, fazer o carrego aí do carral aí direto pra Caxias, a brisada tá ali ó. A gente tem empilhadeira lá também né galera, porém empilhadeira não dá pra pegar aqui, então tem que ser com Munch. Tem Munch, tem a ponte ali também, Avenida do Sul, sou suporte logístico, precisou é só entrar em contato. Olha a gurizada ali, Curitiba e região metropolitana, Caxias do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Fala alguma coisa. Fazer a filmagem aí bicho velho. Fazer se vai dar boa galera, que o peso tá bem lá pra trás lá ó. Cuidado aí vaca. E agora ficou. Ficou pegando lá atrás, na frente tá ficando galera. Que a gente não sabe exatamente onde tá o peso. Fala. Tá tudo em ordem hein. É nóis. Pode ver que a gente tem todo cuidado aí com a sua mercadoria. Lembrando que você não é inscrito no canal, se inscreva, já vai compartilhando com a família e com os amigos e deixando seu joinha. Tem dois Munch aí galera. Tem um Mercedes só que tá lá fora lá. Tem empilhadeira lá também ó. Empilhadeira. E é isso aí. Isso aí nego, bem limpo aí. Deixa ilustrado aí. Pra chegar lá no cliente ó, daquele jeito. Vai lá, pode ir, pode ir. Esse aí que são os fiscais aí ó. Só dão o pitaco. Sabadão aí dia 3 de julho galera. Ele deu encarregado ó. Também. Operador de Munch aí, de empilhadeira. Fala neguinho pra galera se inscrever no canal lá. Deixa o like. Inscreva lá no canal do nome do Bruno aqui ó. Que é nóis moleque. Tanta firma aí ó. Nós amamos ele aqui ó. Nós amamos ele aqui ó. É nóis. São tudo pano esse cara aí ó. É nóis. Você não tá perdendo nada curtindo esse caboclo aqui não. É nóis. Toca aqui. Toca aqui. Toca o nome do seu canal Bruno. Fala aí. É do Norte Vlogs. Fala aí pra galera aí da Veneto Sul aí. Eu sou. Responsabilidade né. Com o cliente né neguinho ó. Esse é o neguinho aí. É nóis. É nóis. Liga nóis aí. Liga nóis. Vou deixar os contatos aí na descrição galera. Pra você que precisa aí de um transporte rápido. Lembrando aí. Você que precisa de Munch aí ó. Só entrar em contato que a gente vai até aí na sua empresa fazer a coleta do seu material. Galera. Tá foda pra... O peso tá lá atrás. Só que a gente colocou a cinta mais pra trás. Agora ele fica... Vocês tão acompanhando aí né. É dor de cabeça. Deus o vivo. Dá uma força ali pra eles. E aí galera. Eu coloquei meu estopo aqui ó. Onde vai a cinta aqui. Pra não... Não... Riscar. Não machucar a peça. Não machucar a peça. Tá. Não machucar a peça. 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 Tem que ter colocado aqui. Ai ai ai. Ainda está desequilibrado, galera. Ainda está desequilibrado, galera. Então, vamos fazer o carregamento desse eixo de ônibus para colocar ele ali, galera. E aí, galera, não vai caber o eixo aí. Que tal, Isaú? O que você tem a dizer? Acho que a gente vai ter que desmanchar esse pallet aqui, galera. Para estar cabendo esses dois aqui, aliás. E o muque já está no máximo. Vai ter que erguer. Vamos ver o que a gente vai inventar agora aí. Para tudo ter um jeito, né? Momento de tensão aí, né, galera? Está doido. Não vai? Vai ter que desmanchar esse aqui. Vai ter que desmanchar ele. Tem que desmanchar ele até aqui, assim, mais ou menos. Esses dois. Tirar as travessas. Vai dar boa. Fala! Deixa eu desmanchar o pallet aí, galera. Para caber as... Vamos achar esse aqui. Ele pôr um pouco aqui. Estamos colocando o restante lá. Isso aí, Sabadão. Os trabalhos não param. Você está é doido. A gente vai usar o auxílio da empilhadeira aí, galera. Para dar uma força aí, porque... Vocês podem ver, o muque já está pegando lá em cima no side, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa, você vê a massa? É uma massa, né? Pensa. O povo está escurado, olha. Deixa o caminhão para fora aqui, galera. Para não atrapalhar lá. Ele está doido. Sabadão veio corrido, galera. Sabadão veio corrido. Olha o auxílio da duas empilhadeiras aí, galera. Para conseguir. Trabalho sério e com qualidade, galera. Todo cuidado aí para... Para ter eficácia aí no serviço, certo? Tem mais aquela mercadoria ali para carregar. Tem mais aquela mercadoria ali para carregar. Tem mais aquela mercadoria ali para carregar. ergue bem aqui ó pode erguer aí pode vim ai 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 quero ver para eles tirarem sei lá é isso que eu falei agora é só jogar um pouco aqui ó erguei aqui e aí galera quem queria acompanhar um pouco do meu serviço está acompanhando aí ó ó se pegar bem nessa porta fica só um pouquinho e aí ó nesse meio aí ó e ergue um pouco e traz aqui vai dar boa e aí pode pode erguer mais um pouco se conseguir aqui ó na frente aqui não consegue vai ser melhor não mas se ele levantar a linha e ergue ó ela vai correr não mas é foda que o jeito que ele está erguendo ali ela pega ali no chão de qualquer jeito claro está pegando a maneira não ergue mais mais ergue mais aí pode vim pode vim pode vim deu boa vem aí aí tá aí fechou o pacote aqui ficou bom ficou fechou aí galera trabalho completo com sucesso na verdade vamos ter que cinta agora agora a gente vai cinta e vamos colocar mais umas mercadoria aí galera mas vocês veem que o trabalho é com responsabilidade e qualidade aí GF1 deu tudo certo só o ouro é nóis é o pai filho é os guris da Veneto e a galera vai vai e a galera assim vai ser um quatro aí ó uma lá uma ali uma ali uma ali 1600 kg só pesa só é grande só tem mais aquela mercadoria para colocar daí tchau obrigado e a gurizada aí ó sintando aí bem bonitinho carguinha filé do boi olha o motor auxiliano ali e o contrato é Caxias do Sul fala alguma coisa aí GF1 aí ó com o serviço aí olha o rapaziada ah rapaziada aí ó é os guris da Veneto é é o motor aí ó chofer moral higienização 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 é isso aí galera higieniza em minha mão e a gente terminou estamos na reta final só falta um rolo para completar a carga vai cadê a musiquinha dele? corrida aeêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Olha aquela lá, não sei quem que soltou Olha galera Só o atacador Ela põe ali ó, põe aí o Gilson ali Ó, ter chegado Na caminhada Quando não é o macho gesso é o macho Sim Quando não é o macho alto É o homem O macho homem É o macho homem É da gangue de Nova York Ai ai Galera carguinha concluída Agora ir pra casa Que hora que é? Umas 11 horas 10h55 aí rapaziada 10h55 Nosso horário até as 10h a gente ficou até 11 horas 5 para as 11h Pra fazer a carga aí galera Agora o motorista vai botar Pra correr o carrão Só alegria galera Até o ponto E pra casa né galera Descansar Vai dedo Aeee Passem álcool em gel na mão né galera Mas foi o vídeo galera Espero que vocês tenham gostado Se inscrever no canal Lembrou se precisou de uma transportadora top É a PeredoSul Seu suporte logístico Tchau 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 Tchau